Música O pessoal está querendo saber como que faz aquele torresmo que fica já seco e a senhora joga a pururuca. Ah, sei. A senhora não pode contar como que é a receita? Pode, pode. Aqui, Chico. Chico das abeias. A gente compra a pele, né? Compra no açougue a pele. Ah, vai explicar aqui agora? É, mas já está explicando. Quer que explique? Pode explicar. Aí você compra a pele no açougue. Como é que chama a pele no açougue? A pele, pele de porco. Eu chego lá e falo, tem pele de porco? Tem. Aí chega aqui, eu compro lá. Se ela tiver com pelo assim por fora, a gente já tira aquele pelinho, né? Com a faca. Com a faca e no fogo. E por dentro, onde ficou o tocinho, você vai rapar bem rapidinho. Tirar toda aquela gordura. Não pode ficar nada aquela gordura. Porque é o tocinho. O tocinho. O tocinho. Só fica então o couro mesmo. Só o couro, limpinho. Aí você vai temperar. Você vai passar, eu passo desse tempero de ervas meu. Sabe, você já viu ele aí? Já vi, já vi. Mas pode ser sal também. Pode ser sal, alho. Sal com alho. O tempero que você tiver. Tá. Certo? Aí você vai passar dos dois lados. Bem passadinho. E põe no tabuleiro. Esticadinho no tabuleiro. Só pra descansar. O sal vai entrar durante a noite. Porque aí você vai pôr no sol no outro dia e você pendura no varal. Ou você pendura assim, com o pregador de roupa. Ou você dobra ele assim. Em dois. Sabe? Hã. Ou você dobra ele. Pra quê? Aqui, vai dobrar ele assim. É isso, faz dobrado isso. Hã. Ou prende ou dobra. É. Vai pôr ele assim no varal. Isso. No varal de arame, no sol. Aqui, aqui. Aí, Chico aí. Sim, sim. No sol, sabe, Chico? Certo. Aí, quando for a tarde, eu tenho a serra de serrar osso, serrar porco. Eu tenho a serra. Mas quem não tem, antigamente que eu não tinha, eu cortava com a tesoura. Ah, com a tesoura. É. Eu cortava com a tesoura, tudo em pedacinho. Em tirinhas. É, em tirinhas. Aí, põe tudo no tabuleiro. Não precisa arrumar isso dentro do tabuleiro, não. Põe tudo assim dentro do tabuleiro e põe no forno. Ah, tá. Depois dele sequindo o sol, você vai pôr no forno. Aí, ele tá lá no forno, você vai esperar ele começar a pururucar. O forno baixo ou o fogo alto? Forno alto. Alto. Tem que ser alto. Aí, ele vai, quando ele pururucar, que estiver branqueando e tudo assim, aí você vai tirar dali e aí você pode guardar do jeito que tá ali. Ah, é só isso então? E depois jogar na gordura quente. Igual que você viu, né? Filmou aqui e tudo. Aí, é só jogar na gordura bem quente, aí ele vai pururucar. Gordura ou óleo. É, óleo serve também. Gordura ou óleo serve. Mas o certo é banha de porco, né? É, a gente usa só a banha, né? Por isso que eu falo gordura. Mas aí, vai pururucar. Depois é só uma cervejinha ou senão uma brequinha assim, ó. Não pode comer pururucinho, sem nada? Não, mas... Pode beber com café. Tá vendo? Com café também. É, ele gosta com café. Você é muito tendencioso, seu garcês. Com cerveja. Ele gosta com café também. Gosta com café, né? Gosta. Gente, obrigado então. Amanhã eu volto pra falar do porco, se o nadir vai matar ou não vai matar, né? Amanhã estaremos aí. Mas é capaz de matar. Capaz de matar, né? Então tá bom. Ah, já desligou? Não, ainda não. Vê se o povo conhece isso aqui, ó. O que é isso aí? Eu não conheço. Cajamanga. Cajamanga e dá aqui? Dá lá. Aquele pé que tem lá é cheio disso. Olha só. Segura aí baixinho. E como é que come essa fruta, dona Vicentini? Nossa, ela é gostosa. Se você quiser comer com a casa, você come. Não, essa casa tá muito feia. Me dá o canivete. Tá muito feia essa casa. Aqui, mostra aí se vocês conhecem esse ovo aqui, ó. Ovo azul. É. Ah, eu conheço, né? Acho que muita gente que é da roça conhece, né? É. Bonito, né? Bonito. Tem umas que acham que é ovo estragado. O azul, né? Você vai ver. Ela é gostosa. Essa pequenininha, né? Tem o gosto de caju e o gosto manga. Caju e manga? É. Onde caju e manga. Nossa, e dá no inverno aqui, engraçado, né? Você vai ver. Aqui, uma coisa que dá muito aqui é o... Cajá manga. Olha só. O... Como é que chama aqui dali, Baxi? Esse marrom ali, aquele... Caju. Ah, lingá? Não, como é que aquilo é? Não, não é lingá, não. É... Jatobá. 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 Não, eu não acho nada. Não, mas... Cada um fala o que tem dentro da cabeça. Pra mim, é que lá parece um leitininho colorido pra mim. Aí, ó. Não, daqui não tá bom. Dá pra você. É o Chico vai comer, nem você? Eu nunca comi. Dá pra comer ou não? Come sem dar, não come. Come sem dar. Tá duro. Mas o sabor tá bom? Dá, mano. Dá um pouquinho o sabor. Não, não quero, não. Não, não quero. É diferente. Isso aí é só pra comer ou dá pra fazer alguma outra coisa com ele? Não, só pra comer. É que a jamanga que chama. Dá pra fazer suco também. Eu nunca tinha comido. Se tira assim, dá pra fazer suco. Eu nunca tinha comido isso aí. Você bater no que de frada. Não, mas esse aqui tá meio verde, Chico. Tá vendo? Tá, eu tô achando que ele tá meio verdinho. É. O casal, se você chupa ele quando ele tá madurinho. É outra coisa. Leva pra sua casa, quando tiver madurinho, você come. Tá bom. Ele é, o caroço dele é crespo. Ah, quando ele tá maduro? É. Igual o caroço de manga. Não, mas ele é crespo. Ele é crespo. Sim. Durinho. Tem uma, é, é, é firme. Você vai fazer assim, assim. E ele vai ficar cheio de firpa. Sim. Entendeu? Olha só. Quando ele tá maduro. É. Aqui, a firpa tá coisa aqui. Tá verde ainda. É. Tá. Então tá bom. Gente, até amanhã então. Não deu muito sabor não. Amanhã você leva. É, Chico. Amanhã você leva. Tá bom. E põe na bolsa dele ali. Não, pode dar agora. É, põe na bolsa dele ali. Dá um só pra mim. Dá um só pra mim. Não. Tem que esperar. Ele madura? Ele madura? Madurece. Madurece. Lá dentro amanhã você vai chupar um lá dentro. Ô, São Garcês. Você gostou que a turma lá em Minas passaram no telão ou fez lá? Ah, passaram lá. Ficaram felizes da vida de ver a gente. É, né? Sucesso. Foi um sucesso. É terra. A nossa neta lá na Espanha, viu? Quem que fez? Não, nós telefonamos pra ela. Eu sei, mas quem que fez a iniciativa de passar na praça lá? É a família dos seis? Ah, não. Lá em Alto Rio Doce, nossa terra. Sim, mas foi a prefeitura? Não, não. É os parentes. É os parentes mesmo. É a cidade pequena. Sei, sei. É a turma do golo. 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 Cidade pequena, então, todo mundo manda. É, a cidade pequena é assim. A cidade pequena, a cidade é igual se fosse uma família só, assim. É mais ou menos. Aqui, ó. Você vai ver um galo bonito cantar, galo musgo. Ah, o galo musgo canta diferente, né? É. Ele tá ali, ó. Um cantou, agora o outro vai cantar. Ele tá caçando briga. Ele tá caçando briga. Os dois estão caçando briga lá, ó. Ele quer brigar. Ele é pequenininho, mas arento. Ah, é lá atrás que eles estão? É, é lá. Não é? É ele. Esse é o músico? É. Esse é o músico. Ele vai cantar agora mesmo pra falar que é dono do terreiro. Mas por que que ele canta diferente? É o jeito dele cantar? Não, é a raça dele. É a raça dele. Ah, é a raça. Ali os dois estão disputando aquela galinha lá. Eles querem ver. Ah, ele vem chegando. Ah, ele briga aí. Agora vê se eles brigam. Aqui vem mais galinha. Aí o outro quer que as galinhas de lá vêm pra cá. Ah, hum. É a raça dele. É a raça dele.